Sempre o estádio do Pacaembu aconchegante, recebendo o torcedor de Palmeiras, recebendo o torcedor do Penapolense. Escalamos então os times, começamos com o time do Palmeiras. Palmeiras com 3 jogos, 3 vitórias, tem o Fernando Pras, o seu goleiro número 25, o Wendel, joga pela direita. Os dois zagueiros, o Wellington, fazendo a sua estreia na temporada, ao lado de Lúcio e Juninho pela esquerda. O meio campo tem o Marcelo Oliveira, com o Wesley, Valdívio um pouco mais à frente, Leandro por um lado, Mazinho do outro e o Allan Kardec, o atacante centralizado. Chegando para esse jogo, vermelho, branco e azul, uniforme do Penapolense. Mexe na bola o time do Palmeiras, começando, para você que curte o campeonato paulista, as emoções de Palmeiras e Penapolense. O Lúcio, rebate o Lúcio, sobra do Beleno. Perde ali a bola do Liel, recuperação do Valdívia. Bateu de pé direita, a bola vai embora. No erro ali do Liel, pressão do Palmeiras, sobrou Valdívia. Você vê de novo, de frente, bateu de pé direita, a bola vai embora. É aí que o Palmeiras, nessa intermediária, o Palmeiras precisa ser mais rápido. Precisa roubar essa bola, precisa fazer a marcação de pressão, não deixar o time do Penapolense respirar. Por enquanto, 0x0 o jogo. Samuel orientando a formação da sua barreira. Você vê ali a formação da barreira. Arbitragem autoriza. Teimazinho com o pé esquerdo, quem bateu foi o Valdívia com o pé direito. Uma física expectativa é que ele estreie contra o Corinthians no dia 16 de fevereiro. 16 de fevereiro, até lá apurando a sua forma física, voltando ao Brasil, Bruno César. Bruno César já passou pelo Palmeiras, mas agora quer fazer história. Aí o Menendel, pé direito, cruzamento, vem, bola pra área, vai lá em cima, Samuel é dele. E o estádio está ficando lindo. Heleno. Ninguém gritou, famoso ladrão, recuperação do Allan Kardec. Tenta Valdívia, Heleno chega em cima dele, tira. Só porque eu falei ele ficou quieto. Aí o Leandro recebeu ali, sofreu falta. Juninho. Juninho usa o pé esquerdo, joga a bola pro Valdívia. Vai pra cima dele, Samuel. Leandro insiste, recupera, trabalha com o Valdívia, a posição é boa dele. Valdívia segura. Valdívia prendeu, usa o pé direito, faz esse cruzamento pra área. Antecipação do Rodney. Levantou demais o pé esquerdo ali, o Juninho, mas é só a brava do tipo do pé napolense. Recuperação aqui atrás do Marcelo Oliveira. 36 minutos, arranca o Palmeiras. Se manda Leandro. Inverteu a direção, fez a finta, trabalha com o Valdívia. Valdívia bateu de pé direito, o Valdívia vai lá, vai embora. Concedora do Palmeiras, Chiodemar, porque passava o Wendel em melhor condição, né? Mas tá de frente ali. O chileno bateu pra fora. Mas de frente para o gol, você prefere o Valdívia ou o Wendel? Você é faminha, você chutaria também. Mas entre o Valdívia e o Wendel... É melhor o Valdívia. Deixa o Valdívia. Com todo respeito ao Wendel, que tá tentando fazer a sua parte, mas tecnicamente não dá pra discutir. E tem outro detalhe aí, que é a condição física do Valdívia, né? Teoricamente o Kleiner iria usar o Valdívia apenas por 45 minutos, já pensando no clássico no final de semana. Chega dividindo o Wellington. Juninho. Trabalha com o Mazinho. Mazinho vai pra cima do Rodney. Mazinho e Rodney. Rodney encurtou ali a distância. Também chega pra cima dele o Petros. Aí dá o Mazinho. Faz o trabalho com o Valdívia. Valdívia segura. Passou pra esquerda. Quem passa é Juninho. Juninho recebe. Tenta o cruzamento. Bateu em cima do Rodney. Bota pro Juninho. Juninho com o Valdívia. O Valdívia segurou. Aos 47 minutos, o torcedor do Palmeiras na bronca com o árbitro. Porque o Valdívia tentava ir pra cima, mas não tem essa, né? Deu 47. Ele difere o ridículo de arbitragem. Olha, Demar, vou poupar o árbitro no meu cronômetro 47.04. Tinha passado 4 segundos, mas ele foi rigoroso demais.